O Rio de Janeiro vende muito mais lenço do que chorar, como meus caros, pessoas, processos e uso de tecnologia. Não tem mais mágica, está tudo mapeado. Todos os destinos, eles já são mapeados, se não por nós pela concorrência, se não por nós pelo Google, se não por nós pelo Airbnb, se não por nós, por alguém que esteja trabalhando essa segmentação de uma forma muito mais competente. Então, o que a gente quer é provocar, mas ao mesmo tempo motivo, porque a gente sai um pouco da zona de conforto. E isso traz então a chance de pensar num encontro como esse, da relevância dele. Sair daqui provocado, sair daqui talvez um pouco angustiado pela capacidade de querer fazer. Não pelo entristecimento de saber, opa, quanto tempo nós estamos atrás, não? Quanto que a gente precisa andar para frente? Quanto que a gente precisa avançar? Quem é que precisa assumir essas pontas e trazer para Cabo Frio a essência que é dela? Que é a atividade turística. Vocês não podem fugir da natureza dos senhores. A região toda vive e deverá viver da atividade turística. Seja ela de lazer, seja ela de negócio, seja ela da terceira idade, seja ela LGBT, QI, a gente tem hoje uma abertura muito grande, seja ela religiosa, quantos aspectos e quantos segmentos nós temos para trabalhar? Quantos segmentos nós temos para trabalhar em conjunto? E não é só trazer um evento para o próprio munícipe que circula aqui, toma lá seu vinho, sua cerveja e que não traz negócios para eles. Da onde se tira, que não se bota, se esbota. É preciso que a gente pense um planejamento de retroalimentação, de continuidade no processo de desenvolvimento de produtos e serviços, na capacidade que vocês têm de orquestrar um Cabo Frio maravilhoso. Então, a primeira etapa do nosso encontro foi um processo de conscientização. Agora eu vou trazer para os senhores o que a gente andou fazendo no Rio de Janeiro, sobretudo para a área do Carnaval. Um Carnaval que, mesmo com toda essa marca de um prefeito que talvez ficasse distante da atividade do Carnaval, que também é valhelo, imagina que o prefeito, seja ele qual for, tem que estar envolvido com todos os negócios. Para que são as secretarias? É para imputar responsabilidades e competências e que possam estar aflorando. Então, meus caras, a gente também precisa quebrar um pouquinho dessa história de que, puxa, o prefeito X, o prefeito Y, o prefeito Z, não tem isso, meus caras. A participação, ela é fundamental. Não adianta eu reclamar do síndico se eu não participo da reunião. Não adianta eu participar, reclamar do síndico se eu não tiver projeto. Então, eu preciso engajar. Então, eu acho que um evento como esse é um evento de engajamento, sobretudo. É um evento de oportunizar a chance de vocês conversarem entre os pares. O que o Sebrae pode fazer com a prefeitura? O que a prefeitura pode fazer com o Sebrae? O que a hotelaria, o Convêncio e o Instituto Osbiru, daqui, pode ser integrado? Para não acontecer o que eu vejo há 20 anos acontecendo. As entidades, elas são muito fortes isoladamente, mas quando elas se juntam, talvez não tenham essa capacidade de trabalhar bem. Por conta das vaidades, por conta da questão política, por conta da questão... Meus caras, é preciso que vocês se integram, é preciso que vocês falem a mesma língua, é preciso que vocês participem de um mesmo plano, para não acontecer o que aconteceu lá no vídeo do futebol, onde estava todo mundo jogando, mas, ao mesmo tempo, o plano que era único, estava mal comunicado. O plano que era único, estava mal liderado. E as estratégias, elas acabam não funcionando. E aí, o que eu costumo dizer, é que quem trabalha mal para a sua empresa, ou quem trabalha mal para a sua cidade, trabalha excepcionalmente bem para a concorrência. E isso traz, então, uma chance de pensarmos o quanto que a gente tem feito para trabalhar o nosso destino, a nossa vocação, a nossa potência. Isso aqui é uma potência. Uma areia branca, um céu azul, um local que tem um índice gloviométrico baixíssimo, uma distância de duas, duas horas e meia, um circuito integrado, onde pode integrar aí Cabo Frito, Búzios, Arraial do Cabo, Macaé, todos esses elementos, todas essas cidades, destinos, mas de uma forma onde as pessoas pudessem aumentar seu tempo de permanência, aumentar o seu consumo, criar uma capacidade de poder estar ali, gerando emprego e renda, que, na verdade, é o que importa para a nossa cidade. Com emprego e renda, com emprego e renda as pessoas ficam mais felizes. Com emprego e renda, diminuir a violência. Com emprego e renda, a gente conversa, então, a pensar na nossa cidade organizada. Há onde a gente melhora a sinalização, melhora a questão da infraestrutura, melhora a questão da capacitação. Então, trabalhar de forma integrada é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.